Olá, meus queridos! Evangelizar é preciso! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Sopro de Deus. Meus amados, nós estamos mergulhando na Palavra. E hoje nós vamos mergulhar na Palavra que está no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 17, nos versículos de 11 ao 19. Lucas 17, de 11 a 19. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém! Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro dez leprosos, dez leprosos, que pararam ao longe e elevavam a voz. Diziam, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Jesus viu-os e disse-lhes, Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou para glorificar a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse, Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou, senão, este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou, Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Que linda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus cura dez leprosos. E um apenas volta para agradecer. Olha que lindo. Esse versículo 14, já no finalzinho do versículo. E quando eles iam andando, ficaram curados. E lá no finalzinho, versículo 19, Jesus acrescentou, Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Olha que lindo. A gente perceber que curados foram dez, mas salvos foi apenas um. Meu Deus, isso é muito sério. Dez leprosos foram curados de sua enfermidade. Porém, apenas aquele que voltou foi salvo. Jesus diz para ele, A tua fé te salvou. E Jesus questiona, Não foram dez os curados? Por que só tem um aqui que voltou para agradecer? E Jesus salva aquele que voltou para agradecer. Voltou para reconhecer o que Jesus tinha feito na vida dele? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Você tem exercido, ativado o dom da gratidão na sua vida? Você tem sido grato por tudo que Deus tem feito? Na sua casa? Na sua família? Pela providência de Deus? Você tem sido grato por tudo que Deus tem operado? Pelos livramentos e libertações? Pelas curas? Por cada grão de alimento que tem na sua mesa? Fruto da providência divina? É muito bonito a gente perceber que agradou o coração de Jesus aquele um leproso, ex-leproso, que voltou para agradecer. Devemos ser gratos. Devemos ativar o dom da gratidão. Eu chamo de dom porque, sim, é um dom. E quando a gente ativa este dom, nós recebemos alegria e recebemos mais graças ainda quando a gente agradece a Deus de todo o coração. Eu quero agradecer também, já agora exercendo a gratidão, agradecer por você. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que me assiste aqui na TV Evangelizar e também no canal da TV Evangelizar. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, também pela graça dessa TV abençoada, pela vida do Padre Reginaldo Manzotti e por todos os profissionais aqui da TV Evangelizar. Porque através dessa TV a gente pode tocar tantas pessoas. Gratidão, Jesus. Muito obrigado. E que você faça isso também nesse dia. Vai exercendo, exerça essa gratidão por tudo, pela sua casa, pela cama que você tem, pelo teto do seu lar, pela providência divina, porque você está respirando, porque o sangue corre nas suas veias. Seja grato em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Que este vídeo abençoe você. E a gente se encontra no próximo programa Sopro de Deus aqui na nossa TV Evangelizar. Tchau, tchau.